O Salão Oeste aqui do Palácio do Planalto já está praticamente lotado. Muitas autoridades presentes para acompanhar a cerimônia de posse do novo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Praticamente todos os ministros de Estado desse governo já estão presentes para acompanhar esta cerimônia. Bem como deputados federais, senadores, que são conhecidos, amigos do novo ministro Agnaldo Ribeiro. Importante lembrar que Agnaldo Ribeiro tem 42 anos, ele é do Estado da Paraíba e estava no seu primeiro mandato como deputado federal. Na Câmara Federal ele integrou as comissões de finanças e tributação, a de Minas e Energia e foi suplente da Comissão Especial de Reforma Política e no Conselho de Ética. Portanto, a movimentação é bastante grande e dentro de alguns minutos, pelo que a gente consegue perceber por aqui, deve começar a cerimônia de posse do novo ministro das cidades. Lúcia. Obrigada, Dilson. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. E a partir das 5 da tarde, a cerimônia de posse de Agnaldo Ribeiro. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto